Boa tarde, meu nome é Julián, sou professor de matemática do Colégio de Jaguaria Iva, interior do Paraná, fica a uns 250 quilômetros daqui, e hoje eu vou contar uma experiência com vocês, uma experiência pedagógica, vou falar mais ou menos como foi a realização desse evento no nosso colégio. No dia 6 de maio é comemorado o Dia Nacional da Matemática em comemoração ao aniversário do Mal Batarrã, um grande escritor que tem bastante influência na matemática hoje em dia. E, como todo professor, no dia da matemática, a gente vai fazer alguma atividade diferenciada da matemática, e eu comentei isso com meus alunos. Olha, pessoal, segunda-feira a gente vai realizar uma atividade, é o dia da matemática, um já levantou a mão lá atrás e falou, certeza, competição de tabuada. Falei, quase que eu brinquei com ele, falei, ó, quem sabe, mas não. E isso acabou refletindo um pouco de como eu estava trabalhando a minha aula durante o tempo ali com eles. E daí um falou, competição de tabuada, o outro falou, certeza, estávamos estudando na época matrizes. Ah, vai ter uma lista de matrizes, então, para a gente fazer aqui na sala. E isso ficou na minha cabeça. Como era a atividade diferenciada que eu realizava com eles? Como estava sendo essa atividade diferenciada? E aquilo ficou na minha cabeça, ficou na cabeça, tanto é que eu conheci o conceito STEAM, eu realizei um curso em São Paulo, conheci o conceito STEAM, Science, Technology, Engineering, Art and Math, que é utilizar todas essas áreas para o ensino de matemática dentro de sala de aula. E, quando eu realizei esse curso, parece que fez assim, ó, abriu a minha cabeça. Que quando, por exemplo, está estudando área, ali no, se não me engano, no sexto, no sétimo ano que estuda área, o aluno levanta, professor, quando é que eu vou utilizar isso aí? Daí você fala, ah, se você for um engenheiro, né? A gente tem muito que falar assim, se você for isso. Mas não é se você for isso, você pode ser isso. Você pode ser isso hoje aqui dentro de sala de aula com uma atividade, com algo que a gente traga aqui de novo para você, você pode experimentar isso hoje. Não se você for, depois que terminar a escola regular, enfim. Porque, no caso, nós professores, eu trabalho com apostila, então, eu tenho que fazer minhas aulas de gerenciada e ainda tenho tempo da nossa apostila que eu preciso terminar ela. Se chega ela um pouco em branco, por mais que tenha feito um milhão de coisas diferenciadas, se chega um pouquinho branco lá, o pai vai falar, ó, está em branco essa apostila. Então, eu necessitava, necessito ainda, porque eu estou em sala de aula, de fazer esse jogo entre o que eu preciso, né? Cumprir dentro de sala de aula e realizar uma complementação, tanto quanto boa, fora dela, ou dentro dela, enfim, mas com esse conceito de Stine. Quando eu conheci ele, minha mente se abriu. Só que o conceito de Stine, ele abre muitas possibilidades de aula, certo? Abre lá uma aula para biologia, uma aula lá para tecnologia, uma aula lá para arte. E eu falei, bom, eu não tenho conhecimento de todas essas áreas aprofundadas. Sou professor de matemática, minha área é matemática. Como que eu vou falar sobre quadros artísticos sem ter o conhecimento ali de um pintor ou de qual é... se é do renascimento, se é do iluminismo, enfim. Entrou muito a questão da interdisciplinaridade lá no nosso colégio. Eu precisei da ajuda de outros professores. Eu fui buscar a ajuda de outros professores, porque eu não ia conseguir fazer isso sozinho. Eu necessitava de um conhecimento mais aprofundado para aquela comemoração, o que eu queria fazer, fosse mais significativo. E, à medida que eu fui pedindo ajuda dos professores, eu fui vendo que eu tive um feedback deles. Pô, eles querem me ajudar, eles querem entrar nessa comigo. Então, o que ia virar um dia de comemoração do dia da matemática, virou uma semana. Nessa semana, eu não relei a mão em apostila, não peguei em apostila. Eu deixei de lado e a gente fez uma semana inteira, em todas as aulas de matemática, em todas as séries. Eu dou aula no meu colégio, é um colégio pequeno. Na realidade, ele tem um grande porte para a cidade, porque a cidade é pequena, mas, em compensação aos outros colégios, tipo Curitiba e tudo mais, ele é um colégio pequeno. Nós temos em torno de 340 alunos, para vocês terem uma noção. Na nossa região, ele é grande, digamos assim. E eu dou aula de sexta, terceirão, então, larguei a apostila de todos eles. E nós fomos realizar ali a semana da matemática, apenas com atividades diferenciadas e com a ajuda dos nossos professores. Graças a Deus, digo, olha, pessoal, se não fossem vocês, eu não conseguiria ter feito metade. E por eu ter pedido ajuda e ter tido feedback de muitos deles, outros falaram, pô, se todo mundo está ajudando o Julián, será que se eu fizer alguma coisa xerente, vão me ajudar também? E foi surgindo, e foi surgindo. E a partir dessa semana matemática, eu fui vendo que foi tendo aulas mais diferenciadas, utilizando o conceito de TIN, na aula de ciências, na aula de artes, na aula de língua portuguesa, na aula de biologia, enfim, cada um, eu também conseguia abrir a porta para que todo mundo se ajudasse e o colégio em si se transformasse em modo de tivesse mais união para um melhor ensino. E aqui eu trouxe algumas atividades que eu fiz durante a semana para vocês, que eu achei bem interessante. E fora também essa questão da união, eu queria que eles tivessem a mão na massa, que eles fizessem aquilo, que eles conseguissem construir o que estava sendo pedido ali durante a sala de aula. E eles fizeram. Alguém aqui é professor de matemática que trabalha com o segundo ano do ensino médio, segunda série do ensino médio? Não? Na segunda série do ensino médio, nós temos um conteúdo que se chama geometria de posição. Ela trabalha ponto, reto e plano, e é meio abstrato para eles. E eu pensei, como que eu vou fazer isso? Fui pesquisando, conversando com a professora de arte, até que a gente chegou no string art. O que é um string art? É um quadro de linhas. E esse quadro de linhas, nós temos uma madeira, um quadrado de madeira, onde é o nosso plano, nós temos os pregos, onde as cabeças dos pregos são os nossos pontos, e nós temos as linhas, linhas de crochê, que no caso são as nossas retas. Então você pode trabalhar qualquer posição relativa ali, dentro daquele quadro, eles fazendo arte, porque é uma lembrança que eles vão levar para casa. Deixa eu ver se consigo achar. Aqui são apenas alguns modelinhos de como que ficaram. Tem, daí, pessoal, a arte, eles que escolheram. Ah, eu quero fazer isso. Alguns fizeram escudos de time de futebol, outros fizeram desenhos de super-heróis, tipo do Flash ali, tinha o do Avengers, do Harry Potter, aquele do meio. Enfim, eles escolheram. E era engraçado que depois, na hora deles fazendo... Ah, eu estou usando muitas setas concorrentes aqui para fazer isso. E é uma nomenclatura que eles não utilizavam no dia a dia. E é uma coisa que eles vão levar para casa. Isso aqui é deles, eles têm lá na casa colocadinho como lembrança, eles mandaram fotos de como eles guardaram esses string arts. E eu parei para pensar. Pô, se daqui uns cinco, seis anos eles olharem aquele quadrado, lembra? Nossa, a gente fez com o professor Julián, geometria de posição. A minha missão está feita, não é? E aqui também eu realizei uma corrida da perspectiva com o sexto ano. Isso aqui cabe muito... Eu não sei se vocês conseguem enxergar aqueles cubos. Aqueles cubos foram feitos de papelões, junto com os meus alunos. Nós cortamos quadrados de papelão, cobrimos com papel cartão, e eles se dividiam em equipes. E essas equipes montavam, realizavam uma montagem e escolhiam um tipo de vista. Ah, eu quero que a outra equipe faça a vista frontal. Então, eles corriam, vinham e montavam a vista frontal ali na frente, ou a vista lateral, e eles tinham um tempo para resolver isso. Então, era a nossa corrida da perspectiva. Depois, em sala de aula, eles precisavam fazer a vista frontal da casa deles, desenhar ou montar uma maquete. Foi superinteressante. Aqui, eles montando a vista. E eu realizei a mesma atividade para diferentes faixas etárias, para diferentes séries, e funcionou. Cada série com o seu nível de dificuldade. Aqui, quando a gente trabalha matrizes. Essa atividade foi uma das que eu mais gostei, porque ela entrou. História, filosofia, sociologia e matemática. Quando a gente trabalha matrizes, é, digamos assim, clássico o exercício de criptografia de matriz. Ou seja, você utilizar a multiplicação de matrizes para descobrir uma mensagem. E, em conversa com a professora de história, eu fui descobrindo que tinha ali decodificação de matrizes, e a gente chegou na Segunda Guerra Mundial. E, na Segunda Guerra Mundial, a gente chegou em Alan Turing, que tem o jogo da imitação, um filme, estrelado pelo Benedict Cumberbatch, alguma coisinha, o Doutor Estranho. E, antes de realizar essa atividade, a gente foi, assistimos o filme. O filme fala sobre decodificação de mensagens, fala sobre o papel da mulher na sociedade naquela determinada época. A professora de química entrou com a questão da produção de bombas e tudo mais. Também fala com o preconceito contra homossexuais, porque Alan Turing era homossexual. E tudo isso entrou na parte de filosofia e sociologia, que a professora também discutiu em sala de aula. E eu entrei com a matemática para decodificação de matrizes, onde eu dividia a sala em duas grandes equipes, entreguei um envelope para eles, e eles estavam numa gincana, como se fossem uma guerra de matrizes, onde eles tinham que decodificar mensagens, e cada mensagem levava para um ponto da escola. Então, por exemplo, eles pegavam a mensagem lá, decodificavam estacionamento. Eles tinham que ir lá para o estacionamento, e em alguma parte do estacionamento estava aquela outra dica. E assim por diante. E, no final, a equipe vencedora tinha um prêmio, mas foi superlegal. Eles ficavam a escola inteira tendo aula, você só via os alunos correndo. E os professores, não é que o que está acontecendo. Não, era uma aula de matemática lá, que estavam decodificando matriz. Opa, deixa eu voltar aqui. Fora decodificação de matriz, nós também, na Semana Matemática, produzimos música, através de um aplicativo de celular gratuito, que você pode, na verdade, e eles escolheram qual aplicativo queriam. Nessa produção de música, descobri que um aluno meu do nono ano era DJ profissional, que vendia música internacionalmente. Só para vocês terem uma ideia. Eles tinham que produzir música, um aplicativo simples, e depois eles mostravam para a turma. Antes disso, nós trabalhamos com sequências. Sequências PA, que é o primeiro ano. PA, PG, com as sequências de notas musicais. A gente fez uma analogia e, por último, produzimos música de qualquer estilo. Teve funk, sertanejo, enfim. E aqui também, com o primeiro ano do ensino médio, uma dificuldade que eu tinha com os alunos, deles conseguirem chegar em um determinado exercício, triângulo retângulo, para trabalhar seno, cosseno e tangente. O que a gente fez? Nós indagamos uma problematização. Alturas das coisas. E o que eles queriam mais saber, o que eles estavam curiosos, é para saber a altura da quadra do colégio. Eles queriam porque queriam saber a altura da quadra do colégio. Porque os exercícios falavam de altura. Eu falei, então, vamos, na Semana Matemática, vamos realizar essa medição. Vamos medir a altura da quadra do colégio. Professor, mas precisa de escada, precisa de dinheiro. Eu falei, não, não estamos trabalhando triângulo retângulo aqui dentro. Fomos. Eu trouxe a ideia da construção de um teodolito para eles. Então, com copos de milkshake, papelão, nós construímos um teodolito. E com o teodolito, também, com a circunferência trigonométrica, eles precisavam apenas de duas medidas. A medida linear da distância deles até o ponto da quadra que eles queriam, a altura do chão. E a angulação em que eles estavam observando a ponta da quadra. E, com isso, eles conseguiram encontrar uma medida aproximada da quadra. Depois, a gente foi atrás do engenheiro responsável pela construção, para ver se se aproximava o valor. E se aproximava, acho que deu um metro de diferença, no máximo, se não estou enganado, e eles, opa, daqui a pouco um estava medindo o barracão que o pai guarda as coisas, e o outro estava medindo não sei o que lá. Mas eles também puderam levar cada um o seu teodolito para casa. Aqui, porque a Semana Matemática, eu não queria que ficasse somente durante os horários da minha aula. Eu falei, bom, no intervalo, eu quero fazer também alguma coisa. Alguém que conhece o Cubo de Sete Peças? Quem conhece? Levanta a mão, por favor. Então, durante o intervalo, eu coloquei o Cubo de Sete Peças no recreio, numa mesinha, e nós fizemos uma atividade que era o Rei do Cubo. Todo mundo tinha oportunidade, na sua fila, de tentar realizar a montagem desse Cubo. E, ao final da semana, o que tivesse realizado, em menor tempo, era consagrado o Rei do Cubo. Todas as séries participavam, era a fila. Segundo eles, tinha pouco recreio para tanta gente tentando realizar a atividade de montagem. Pessoas do sexto ao terceiro ano, todo mundo montando. E, como eles viram que era um Cubo de Sete Peças, foram na internet pesquisar como que montava. Mas, chegava na hora, observavam que não era tão fácil o quanto imaginavam durante o vídeo. Por exemplo, esse aluno aqui, se não me engano, é do terceiro ano. É do terceiro ano. Mas, quem se consagrou o Rei do Cubo foi o aluno do sexto. Então, essa, digamos assim, competição entre eles mostra também que todo mundo pode aprender matemática. Independente se você é do sexto, se você é do terceiro, se você é do segundo, a hora que você coloca numa situação do cotidiano, uma criança de 10 anos pode resolver muito melhor do que um adolescente de 17. E o Gabriel, ele se consagrou... Gabriel é o nome dele. Ele se consagrou o Rei do Cubo com nove segundos de montagem. Ninguém conseguiu bater. E é difícil. Eu não monto em nove. Cada hora vou tentando ter mais de 200 resoluções, tá, pessoal? Bem... E, por último, eu trago uma foto ao final da nossa semana de matemática, que eu consegui observar que, depois dessa minha experiência com eles, todos ficaram mais, digamos assim, mais próximos de mim. Eles tiveram a oportunidade, e eles têm a oportunidade, aliás, de vir e falar, professor, o que o senhor acha de a gente fazer assim em determinado conteúdo? O que o senhor acha de a gente realizar essa atividade? Será que não dá para a gente fazer isso, aquilo? Ou até mesmo quando eu trago algum tipo de aula diferenciada, eles falam, professor, professor, acho que ficaria melhor desse modo, ficaria melhor daquele. Então, a aproximação deles comigo foi muito importante. E eu falo para vocês, essa semana que eu realizei, mudou durante todo o ano, a cada dia eu pretendo melhorar mais, ano que vem vai ter de volta, eu quero fazer disso em uma cultura, em meu colégio. E daí eles já começam a perguntar, professor, porque não pode ser o mês da matemática, não pode ser o ano da matemática? Daí eles já vão também indagando. Professor, será que não dá para fazer a semana da biologia, a semana de química, a semana de história? E que é uma coisa também que os outros professores acabam, digamos assim, entrando na onda comigo. Mas é isso aí, pessoal. Eu estou aqui também pelo descongresso, ainda hoje. Quem quiser trocar uma ideia, estou aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.